Bem amigos da TVC Futuro, é hora da onça beber água, dois gigantes entram em campo pra ver qual o pior dos dois. De um lado o time do Badumoyce que joga de preto, do outro lado o time do Borussia. Do meu lado tem ele, além da máquina Gonzalez, e aí Gonzalez que perde Gonzalez. O Borussia, com certeza. E a máquina Gonzalez aqui nos comentários da TVC Futuro. Próxima semana, galera, tem as semifinais aqui da Copa da Arena e Girão. Próxima semana já tem as semifinais e a final. Copa da Arena e Girão chegando aqui na sua reta final, o último jogo da fase de grupos. O time do Borussia precisa vencer pra se classificar, se perder dá Deus. E o time do Borussia já mexe na bola aqui no sistema defensivo. Domingo aqui o zagueirão Rivelino. Rivelino levanta a cabeça, solta aqui com o Juan. Toca a bola aqui o time do Borussia, o time do Badumoyce não quer atacar. Você quando jogava ia pra cima, Gonzalez, dos adversários ou ficava só esperando? Nem ia pra cima e nem esperava ninguém vir pra cima de mim. Na lata, e tu toca aqui na frente com o senhor Welto, o craque do time. A bola vai sobrando aqui nos braços do goleirão Lagarta. Olha só aqui para o Edvando Graciano, dia 8 TVC Futuro, lá em Juazeiro do Norte. As feras da Arena RP vão estar lá. Ocupando lá o jogo das estrelas lá em Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. Vamos aqui para o Vigílio Coache. Também ocupando o Viva Se Jogão. Até agora só quem tocou na bola aqui foi o time do Borussia. Juan tentando procurar espaço. Você dava espaço para os adversários ou ia pra cima, Gonzalez? Sufocava eles? Nenhum dos dois. Esse Gonzalez jogou foi bola na vida. Jogador habilidoso, tem negócio de sufocar ninguém não, nem pra cima. Ali é a Fera Miquel, leva na cabeça ali o goleirão Marcel Tomli de bicota pra frente. A bola vai sair da bola ali para o goleirão Lagarta. Também naquia a Fera Zé Lucas. Zé Lucas solta de novo lá do outro lado com o Rivelino. Toca bola aqui o time do Borussia. Vem lançamento ali na frente para a Fera Lucas Mendonça. A bola vai ficando de novo ali nos braços do goleirão Marcel. Marcel ali com aquela roupinha apertada, né, Gonzalez? Tá parecendo que céu da academia agora. É, exatamente para mostrar seus corpos definidos, seus músculos, porque o homem tá na beca, viu? Todo apertadinho. Alusão aqui para o Zé Luiz, alusão para o Denis, lá de Caruaru no Pernambuco. O Alisson, o Salis, o Mois. Também a culpa não ao vivo, também a culpa não aqui. Esse jogo na tela da TVC Futuro. Agora o time do Badu Mois vai sair pro jogo. Naná, Naná domina. Bota a velocidade de puxar pra perna. A canhota foi empurrada pelas costas rouba, mas bora ali o time do Borussia. Agora o jogo vai dar aquela piorada. Agora vai sobre o Dinova ali perto do goleirão Maciel. Ele afasta o perigo ali, a Fera Maciel. Gerson Ferreira, Vinícius de Sousa fazendo as piadinhas da primeira série. Vandresso Nobre, também a culpa não ao vivo. O primeiro jogo foi um a um. Os dois times foram eliminados. Damina ali o Zé Lucas. Zé Lucas recomeça aqui com o Rivelino. Lucas Medonso, girou, chegou, limpou, bateu, me quer. Tira mais uma bola, soma ali na frente. Tira mais uma ali, o goleirão Maciel. Damina aqui o Sr. Welito, três homens na marcação. Zé Lucas de novo, recupera a bola aqui para o time do Borussia. Marcelo Pereira. Alisou para o Tonizide, ele que não perde o jogo aqui na Fera, Marcelo Pereira. Marcelo prometeu gol para ele, Gonzales, até agora nada. E não vai ser hoje que vai sair o gol do Tonizide. É a Fera, Tonizide, ele que não perde o jogo na TV, Seventura. E tabelando ali na frente o time do Borussia, Juan. Juan tenta recomeçar aqui com o Lucas Menonso, perde mais um. Agora vem com a ataca do time do Mois. Dominar que vando, pedalou, puxou para a canhota. Deu um coicinela, Naná. Naná pode bater no gol, chegou, driblou na cara do gol. E batida, defende o goleirão lagarta. Alosão aqui para o Moreira, oficial. Ele está mandando alosão aqui para o... Quer mandar, Gonzalo? Alosão aqui para o amigo dele. Não, não, jamais. É o Derivaldo. Mas tem outro nome aqui no final, Rosário. Aí se falar, já era. É, não quero nem olhar. Sobe Hélio. Toca no Meconaná. E lançamento aqui na frente. Tira mais uma zaga do time do Borussia. Aquele jogo muito estudado. Só com jogadores analfabetos. A bola foi sobrando mais bola aqui para o time do Borussia. Zé Lucas na bola. Riqui Moreira, também a goba na ao vivo. Everton Apodio, Formilho, também a goba na ao vivo. Esse jogão. Olha isso aqui para o Daú. Dias, também a goba na ao vivo. Marcelo Pereira chegou na linha de fundo. Olha que o muro é perto ali da linha de fundo. A bola ali para o goleirão Maciel. Marcelo muito preparado para esse jogão. Bola ali na frente. Defende mais um goleirão lagarta. Que mel. Que mel, Rosário. Não, não. Gordi mel, não. Estou pedindo aqui o Alonso. Que mel. Gordi mel, não. Gordi mel, não. Não, não, não. Zé Lucas tentou mostrar a habilidade de perder o Vando. Domina. Marcelo Pereira chega. Atropelando o ar do paraliso do jogo. Paulo Chanes. Chegou a máquina, Guzalho. Paulo Chanes, o homem dos abraços por trás na lenda. Jamais eu quero abaixo de Paulo Chanes nenhum. Falou que vai levar você na praia lá. Quando você estiver acocado. Vai chegando no abraço por trás na lenda. Jamais, jamais. Sobe de cabeça ali, a bola vai ficando aqui na frente com o Naná. Tenta botar velocidade, a bola vai sobrando de novo aqui nos bestos. Goleirão lagarta. Zero a zero a placa do jogo e parece que pelo andar da carruagem vai ficar nesse zero a zero. Lucas Menonça. Domina, tenta tocar aqui na frente e tira mais um Sr. Wellington. Ganhou, ganhou. O Sr. Wellington recomeça o Miquel sem brincadeira. Alguma toma de bicota pra frente. O jogo tá mais feio do que a Boringa. Bola aqui para o goleirão lagarta. Então o jogo não tá feio, o jogo tá horrível. Domina aqui Lucas Menonça. Cita mostra a vida. Outra, bola pra fora, a bola vai saindo. Bola ali para o time do Bauruça na cara do gol. Juan, pega um achucinho inacreditável. União Jovem de Betão também é com o Mano Vivo. Pedro Eves também é com o Mano Vivo. G Anderson também é com o Mano Vivo. O Paulo Chanes. A culpa não vivessem os grandes clássicos aqui na arena. Sr. Wellington vem batida. Lagarta bateu. Opa, defende ali o goleirão lagarta. Lagarta sai jogando aqui com o Rivelino. Mas olha aqui para o Rodrigo Alenquer. Falou que amanhã tem final, Gonzalez. Amanhã tem final lá do... Lá em Exu. Conhece Exu, Gonzalez? Conheço não. Conheço não, Gonzalez. Não, o Exu que eu conheço é Maribona. Maribona, né? A bola fica lá na frente. É, a bola para fora. A bola vai saindo, mas bola ali para o time do Bardo Mós, que joga de preto. Vai empatando pelo placar em 0x0. Olha só aqui para o Jonathan Assis Branquim. Também acompanhando ao vivo ele que está lá em Caruaru, no Pernambuco. O G Anderson mandando aquele alusão aqui para o Neto. Bodybuilder. Também acompanhando ao vivo esse jogão. Vem lançar... Vem lançar... Ah, é esse jogo aqui, Gonzalez. Tem que ter muito tempo para perder, para sentir esse jogo. Eu vou passar aqui o que está acontecendo aqui na classificação depois de lançar. Também de bicudo ali no bumbum, ali no... Duelha, a bola sobra lá na frente com... Com o Vando. Zé Lucas mostrou a habilidade da caneta ali para cima do Vando. A bola fica aqui na frente com o Lucas Mendonça. Abriu com o Juan. Vem tabelando o Lucas Mendonça. Roubou, chegou, limpou. Lá vem batida, demora muito. Marcelo tira mais um Ananá. Embalando o segundo pau. A bola vai sobrando aqui na frente. Tira mais um Ananá. Dá a mina ali a fera, Ananá. Vira o jogo lá do outro lado com o Hélio. Dá a pista aqui. Curta a música, quem está cantando, quem está no vocal ali, Gonzalez? Lobão. Lobão ali zoando... Bona aqui para o time do Borussia. Passa para o Lobão Lobão dos maiores cantor Zé Lucas dominou na me batida Toma ele de bicuda na canela Tudo isso aí tá valendo Vem tabelando aqui na frente Lucas Mendoza chegou, tira Mais um goleirão Maciel Fazer um gol no Maciel já é difícil Gonzalez, ele ainda pregado na trave Se torna impossível Tinha que aceita ele pegar só fora da área Aquelas travinhas lá de rua É porque essa daqui O tamanho não é profissional Para ele não Também ali Juan, driba para o lado Tira mais um Maciel Vem contra-ataque do time do Bado Mois Aí lá do outro lado com o Vando Vando pisa nela, chega na voadora Zé Lucas, passou, tira mais um Vando na cara do gol Vem batida, bateu, bateu para fora A bola vai saindo ali Mais bola ali para o goleirão Lagarta Lagarta pegou, foi bola recuada Você pegaria ele, Gonzalez Bola recuada do seu companheiro Jamais Não, não, não Aqui a fera Zé Lucas Na frente do gol Tira que tira mais um Maciel As a bola vai saindo Mais bola aqui para o time do Borussia E lançamento aqui na frente Lucas Mendonça Fica pedindo um pênalti O Hábito deixou o jogo seguir Naná Ali a fera Naná Levanta a cabeça Tama de bicota para fora Naná vira o jogo Lá do outro lado com o Hélio Ele pode entregar Paçoca Deu aquela cochilada aqui na frente O Hélio Leva no braço O Hábito Deixa o jogo seguir Bola ali para o goleirão Lagarta Rivelino Zé Lucas Jogo segue 0 a 0 É Copa da Arena Estamos na internet aqui da Cearanet Cearanet saindo na internet Para a TV Esse futuro Rapaziada da Arena Jirão Ali o Naná Na maldade Deixou o nariz No cotovelo do Lucas Mendonça Gonzales É exatamente Sangrando ali a boca do Naná Eu acho que isso aí Vai ter um trocozinho Com juros e correções E o Benjamin Pedindo um beijo do Gonzales Jamais Benjamin manda um beijo Para o homem nenhum Ali a fera Ele saca Bola com tudo mais Bola ali para o time do Borussia Zero a zero O placar do jogo Bola aqui para o Hugo Bola aqui para o Juninho Também Começando ao vivo Bem lançamento Lucas Mendonça Ajeitou Chegou Limpou Girou Pode bater no golter Tô a caneta aqui Para cima do Miqués Aí também não né Gonzales O Miqués é bom zagueiro É tentando humilhar Logo dentro da área Aí complica Lucas Mendonça Viu né Aqui a fera Toma ele de bicuda Para fora A bola vai saindo Bola de barulho Para o time do Borussia Mais bola Aqui para o time do Borussia Lançamento aqui na frente Lucas Mendonça Gira Mais uma Miqués E a fera Miqués joga mais uma Para fora A bola vai saindo Bola de barulho Para o time do Borussia Com a fera Zé Lucas Joga Esse joguinho Vai passar nunca Gonzales O outro jogo Foi bom Esse daqui Tá Tô um pouco lento Porque eu vou te explicar O time aqui do Badomoy Já tá classificado E o time do Borussia Joga pelo empate Para se classificar Então vai ser aquele jogo Aí De compadres De comadres Comadres e compadres Muito Fraco Tecnicamente Então não vale muito a pena A gente gastar Nossos vozes Tentando tirar palavras De onde não deve sair Dominali Ruan Galera Então quem quiser pedir Alôzão É alô É agora É Dá para mandar Alô de sobra É só alô Hoje aqui Galera Porque o jogo Aqui Tá muito fraco Dominali Seu O Hélio Vem tabelando Ali com o Vando Vando chega Na linha de fundo Tira mais um Ali O Marcelo Pereira Errado Sandro Lúcio Pedindo aquele alusão Alusão aqui para o Sandro Lúcio Sandro Lúcio Todo dia pede alô Todo dia A TVC Todo dia ele cobra O alô Ele digita E sai Como é que ele vai ver O alô para a Heirosa Ou para o Sandro Lúcio E o Paulinho cantou Ele falou que comprou Foi um teclado ali Para tocar no seu ouvido Quer não Paulinho cantou Muita tranquilidade Aqui da Feira Ele mais uma bola Para fora A bola vai saindo Mais bola aqui Para o time do Do Borussia Wesley Alves Estou pegando Ao vivo Mas aqui para o Alder Alderli Lá em Pau dos Ferros Chamando você Para ir lá Na cidade dele Vou não Vou não Jamais eu vou Para a cidade Com esse nome Pau dos Ferros O Gonzalez Vou não Vou não Nunca foi lá não E nem vou Ali o goleirão Marcel Bate 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 Radeira Tira ali Rivelino Vai ser o primeiro Jogo da história Que vai ser 0x0 Mas Marcelo Pereira Falou que não vai deixar E o Marcelo Disse que vai deixar Chega no carrinho Que é a fera Lucas Medonça A bola vai saindo Nossa audiência Está caindo cada vez Mais por conta Dos atletas Senhor Wellington Senhor Wellington Domina Solta lá do outro lado Com o Wando Wando domina Vai garoto Para cima dele Para cima dele Que eu quero ver Juan Juan tentou botar Velocidade Perdeu na velocidade Perdeu ali na Na habilidade A bola vai saindo Bola ali para o time Do Badomoy 0x0 É o placar do jogo Esse daqui Vai ser o jogo Mais longo do planeta Já estamos aqui Com 15 minutos Parece que está com 45 Já É exatamente Muito É um jogo Um ritmo muito lento Senhor Wellington Giro Bateu Bateu para fora A bola vai saindo Bola para o Bolerão Lagarta Galera de Paragominas Paragominas Acompanhando ao vivo Esse jogão Galera perguntando Qual o nome dos meninos Da Moringa Gonzalez Não sei não Estão querendo dar o nome aqui Gonzalinha Se for uma mulher Gonzalinhas Jamais Se for homem Boringueto Vamos lá para o Reginaldo Das fotos Super frio Vamos lá para o Reginaldo Das fotos Super gelado Lucas Mendonça Puxa para a direita Embatida ali Tira mais Homem quer Vamos torcer Com os filhos Da Boringa Quando nasce Já não olhe para ela Olhe para a doutora É exatamente Não puxe ela Não puxe o pai dele As crianças Não puxe as famílias Embaçado As crianças Eu acho que o Pai dos filhos da Boringa Tem coragem Mamã e onça Gonzalez Ou mais Ou mais Lutar com o leão Não tem dúvida Quem é o pai Do menino Rapaz Ela não divulgou não Mas sabe né Gonzalez Ela deve saber Gonzalez vai me falar Que quem é Gonzalez eu acho Que a Boringa Que tem coragem De mamãe e onça Vice-versa Igual mais feio Do que uma briga De foito Os dois Vem batendo A bola Vai para fora Estamos deixando De narrar o jogo Aqui para falar Da vida Ali Rebola Aqui para o time Do Borussia Sai jogando aqui A fela Zé Lucas Vai para cima Aqui o time Do Borussia Vai empatando Pelo Branca de 0x0 Marcelo Pereira Tenta o toque Tira mais um Hélio Senhor Wellington Puxa para a canhota Puxa para a direita Se enrola com a bola Chama para dançar Três homens em cima Do senhor Wellington Já foi três homens Em cima de você Gonzalez Jamais Não Nenhum Nem a de E bola lá Do outro lado Com o Vando Vando domina Bate de treino Tira Mais um Rivelino E a Copa da Arena Girão 2024 Último jogo Da fase de grupo Próxima semana Tem semifinais Aqui na tela Da TV Sem futuro Mecas Bateu Bateu para fora Só lembrando galera Que amanhã Tem campeonato Croataense Eu e o Gonzalez Estamos de volta Aos gramado Do nosso futebol Amanhã Estamos defendendo As cores Lá do esporte De Urusul Vando Chapelote Chapel Toca Toca Errado Amanhã Nós estamos aí De volta Ao futebol De volta Ao futebol Tentando colocar O Urusul Onde realmente Deves Que é na segunda divisão Manter eles lá Aí chamaram Nós dois Para ajudar Ajudar Amanhã Estamos defendendo As cores Do time Do esporte De Urusul Lá em Piaus Vai em Piaus Amanhã Estamos lá Que lançamento Tira ali O goleirão Lagarta Lagarta Se lança Ao ataque Lucas Medonça Chega na voadora Passa o Vando Vando domina Recomeça tudo De novo Aqui com Miqueias Lá em Piaus Aramazuna Tá bem A Globo Ao Vivo Fã Do Cabeça De Rolão O Cabeça De Rolão Deve estar Em casa Né Gonzalez Tá Tá Em casa Assistindo Jogão Ao Vivo É ele O Polinesa Alemã Ele é pai Do Polinesa Para quem não sabe É irmão Do Bill Irmão Do Mirão Irmão Do Iguana Irmão Da Paquita Paquita É Quem é Paquita É o irmão Lá do Do Bill Passou O Gonzalo Tá dizendo É eu não Relançamento Relançamento Lá do outro lado A bola vai ficando De novo ali No pé do bar Do Mois Zero a zero É o placar do jogo Esse daqui Possivelmente Galera Vai ser o único jogo Que não vai pro YouTube É zero a zero Não merece não né Jogo de zero a zero Na TV Não vai pro YouTube Só vai se tiver gol Ali é a fera Juan Juan domina Bate de treino Ali na frente Com o Lucas Medonça Juan recebe de novo Vem contra-ataque Ali é a fera Rivelino Usando toda Sua experiência Deixa a bola sair A bola vai sair Do bola ali Para o goleirão Lagarta Vigilho Coache Sabe o que é Coache Gonzali Não 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 É aqueles Coalagos Aqueles lá Né Tá ligado Aqueles que voam É lá na Amazônia Gonzali Que voam de noite A fera Vigilho Também é o goleirão Vivo Preto Também é o goleirão Vivo Esse jogo Ali o goleirão Lagarta Tentou fazer Cota Tudo errado É bola Aguimara O time do Badumões Nada mais Joga no primeiro Um pó Tiro Mais uma Lagarta A bola vai sobrando Aqui na frente Mais bola Para o goleirão Marcel Ali a galera Fazendo aquele Racha Ali Velozes E furiosos Uma rua Sem saída Sem saída Vanessa Perdão Se você é Baú Gonzali Jamais Mas eu sou Magro Não sou gordão Naná Vem batida Bola Bate aqui No Rivelino Vai saindo Lentos E furiosos Aqui na tela Da TV Esse futuro Agora vai sobrando De novo aqui Mais bola Guimar no time Do Badumões Os times Não querem jogar Né Gonzalo Fica difícil Também Pra TV Esse futuro Naná Tentou mostrar habilidade Perdeu mais um Vem no lançamento Aqui um O Rivelino O Rivelino Foi atropelado Já atropelado Jamais Jamais Não dá um alusão Aqui para o Franski Da Barbeira Esse amigo Que é o Arcanjo Para o seu filho Heitor Que já está tentando Falar a linguagem Lá também O que foi que aconteceu A fera noé Noé em campo Noé só quando o jogo Está empate Né Gonzales Que bota ele Para ir para o jogo aéreo A fera noé É exatamente como Esse empate Está classificando Eles não vão arriscar Ele no jogo aéreo Não Jogo paralisado Aqui na Copa da Arena Girão 2024 Tiago Esquerda Vamos aqui para o Reginaldo Das fotos 24 minutos Eu tinha que acabar Mesmo né Gonzalo O time não quer jogar É eu sou o Arthur De encerrar logo Era o jogo inteiro O jogo 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 Sempre ligado Aqui nos comentários Da TV Vê se botou E agradecer O jogador Por ter parado O jogo Que meus olhos Já estavam criando Calo É mas infelizmente Eles vão voltar Para os jogos E ainda no primeiro tempo Ainda por equipe Que pareça Já estamos aqui Com 25 minutos De jogo Eu acabaria o jogo Aqui só para esquentar O frigo É não é mesmo Porque Tem muito tempo Para eles conversarem agora E o time E o time do Borussia Fez aquele Aquele pedido De tempo E voltou Pior A bola vai saindo Ali A bola ali Para o time Do Bar do Mois 0x0 O placar do jogo É Copa da Arena E girão Lançamento Lançamento aqui na frente Toma de chapéu Aqui com o Helio Lucas Mendonça Ajeitou Juan puxou Para a direita Vem batida Bateu Bateu Para fora Vamos aqui para o César Lucilene Falando que o Gonzalez É o melhor goleiro da região Isso não tem uma dúvida Lenda é lenda Né pai Olha esse jogo Aqui os caras não querem jogar não Não Realmente não estão querendo jogo Aí fica Fica complicado Para quem pagou ingresso Para assistir esse jogão Aí é bom Porque o que acontece Depois que eles for procurar O jogo no Youtube Não vai ter É né Gonzalez 0x0 Não merece importar Jogo de compadre Mas quando está assim Gonzalez Quando é no último minuto O jogador faz um gol Aí tem que postar Aí não dá né Aí não dá não O jogo segue 0x0 É bola aqui Para o time do Bar do Mois Senhor Wellington na bola Tamo ali de mim Quando vem batida A defesa Essa do goleirão lagarta Essa defesa Poderia ter para o Youtube Mas não vai Se o jogo sai 0x0 Depois o goleiro Fica pedindo Lances Pedindo lances Não é Gonzalez Lá vem batida Bateu Bateu para fora A bola vai saindo Bola aí Para o goleirão Marcial Goleirão Marcial Que até agora Não sofreu Nenhum gol Na competição Da melhor que o senhor Wellington Graças a Deus O hábito escuta Nossas preces E finaliza o jogo Gonzalez É só o primeiro tempo Não dá Não dá Enślureos Qual é umanha